Olha gente, vou falar pra vocês, Maria Alice é uma menininha de apenas um ano, tem fotinho dela aí, de apenas um ano e sete meses, que vem lutando contra um câncer raro na cabeça, tá aí a fotinho dela. Gente, ela faz tratamento em Barretos, em São Paulo, e o custo é muito alto pra manter todas as despesas. Então vai acontecer amanhã, no dia 12, a partir do meio-dia, uma feijoada beneficente em prol da Maria Alice, na chácara Emanuel, tá aí na sua telinha e na operária, na cidade operária, com participações especiais de artistas como Dino Reis, Turma do Cafuné, Grupo Pura Simpatia, Neizinho e muito mais. A venda de ingressos é no local, mas você pode entrar em contato através dos telefones que estão aí na sua televisão, no seu visor aí, 99873-2603, 982-30-4047 ou 98809-4255. E a gente aqui deseja muita saúde pra Maria Alice, tá? Muita luz.